Não precisa nem fazer propaganda. Os estoques de ventiladores e ar-condicionados das lojas são repostos o tempo inteiro. Com a onda de calor, eles estão no topo da lista dos eletrodomésticos mais vendidos do país. A gente tem abastecimento uma média de duas vezes por semana para poder conseguir atender a nossa clientela dessa procura que aumentou tão grande de forma tão repentina. Como conviver com temperaturas tão altas? Abusar do sorvete é uma alternativa. Só com sorvete, porque tem como. Com muito calor, comendo um sorvetinho ou picolé para poder refrescar. Nas lojas especializadas, as vendas aumentaram em 30%. Na região nordeste do país, o consumo de sorvete é de 19%, um dos maiores percentuais do país. Nós estamos com um mix de produto muito grande aqui na nossa loja e a venda está assim, né? Bombando. O calor não dá trégua. Mal o dia começa e as temperaturas já estão extremamente elevadas. É tanto calor que a simples exposição ao sol já pode provocar problemas de saúde. Quem precisa se deslocar muitas vezes durante o dia, a pé ou de carro, sofre mais. Dentro dos veículos, o calor aumenta e sem ar-condicionado é praticamente impossível circular. Essa é a época mais quente do ano, não só no Piauí, mas em boa parte do Brasil. Por causa das mudanças climáticas, muitas cidades enfrentam temperaturas em torno de 40 graus. Quem possui um veículo e tem problemas de ar-condicionado, nesse momento, procura resolver o mais rápido possível. Nas oficinas especializadas, o movimento cresceu cerca de 15% para esse tipo de reparo. E esse é considerado também um processo relativamente simples. Uma das peças mais procuradas para a substituição do ar-condicionado é o compressor. Aumenta em torno de 10% a 15%. Nós temos algumas recomendações também para que tenha esse sistema todo o tempo em dia. Por exemplo, fazer essa limpeza do sistema de ar-condicionado com a troca de filtro, nesse período do ano de 6 em 6 meses, evita também problemas com saúde. Além de sempre estar substituindo o filtro de ar-condicionado dentro dos planos de manutenção. Então, vamos lá.